Eu estava passando na fila, quando vi essa pelada E um lado era só o descaço, do outro lado o favelado Era disputa de lado, não sabe? Queriam ver quem era o bom para vencer Pegaram o padre de juiz na hora Se não o pau quebrava tanto ir lá fora E pandeminha e um delegado Do outro lado ia um soldado Vamos para a saída do jogo Sai a bola com o economista Bola para dentista, dentista lança por cobertura para engenheiro E entra pela esquerda, foge pela direita E é desarmado, pois é na foiceia E que chute sai rascando no picudão Sai a bola macia no peito de Seprock Que de pezão no chão Acha uma brecha e racha a unha na bola Que pega o efeito femenoso Levando o goleiro embora para o fundo da rede O goleiro economista desmaiou com o empate da bolada 1 a 0, 1 a 0 O jogo está pegando fogo Alcimaria, diz o padre No prorrogação do jogo agora Vamos fazer um saber se vamos para a prorrogação Da outra vamos A gente está muito quente, muito quente Agora os nossos comerciais Adote um artista antes que ele vir Professor E vamos para o segundo tempo Pela porta esquerda, ministro ataca ofensivamente Limpa um, limpa outro Tota para fazendeiro Que vem do bancário sozinho na área Dá-lhe ao couro do presente Mandário calcula, calcula E deposita no cantinho esquerdo do goleiro marmita 1 a 1 A galera pede impedimento Mas o juiz diz que está tudo bem Delegado diz que é legal Soldado já está de prontidão Mas o padre a calma os ânimos Dizendo que é volta Mas falta o que é do pessoal E a vida é o final do jogo Assim termina a peleia Sem vencedor nem vencido Nunca vi um jogo tão disputado Foi Paula Paula até o final